Muito bem-vindos, bitcoineiros! Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, Nuno Coelho, desenvolvedor de produto e experiência do usuário lá da Blue Wallet, um dos co-fundadores, gerente também do pessoal, porque são vários desenvolvedores, é um projeto open source, ele está, não é bem, não tem essa hierarquia, a gente fala, não é bem assim, a gente conversou já com ele há seis meses atrás exatamente, sobre a base da Blue Wallet, como ela começou, vindo aí de dois, foram duas pessoas, começaram a carteira, dois bitcoineiros que viram aí uma demanda, que viram que usavam Bitcoin no IOS, viram que a Bred, que era a carteira que eles usavam, não estava mais atendendo aí as expectativas deles e se juntaram para começar esse projeto, que hoje, cara, desde que a gente conversou em junho até agora, teve muita coisa, né, muitas mudanças, mudanças, quer dizer, adições, né, mais do que nada, muitas novas funções, é, conta aí para a gente, Nuno, como é que foi esse ano, como é que foi 2020, acho que foi um ano com, né, muitas colaborações lá no repositório. E aí, galera, obrigado, segunda vez aí nos bitcoineiros. É, 2020 foi bacana, né, fizemos muita coisa, fizemos o que queríamos fazer, queríamos acabar o ano com PayJoin e Multisig e fizemos isso, e CoinControl também, então foi muito bom, cara, estamos muito contentes no projeto. Qual carteira tem essas features, né, no mercado? Acho que, se bobear nenhuma, acho que a Blue é a única. Não, PayJoin, é, sensacional, PayJoin, por exemplo, que a gente tem lá no, no BTC Pay Server, né, no Bitcoineiros Pay, por exemplo, está ativado, quem que cria a conta lá, pode, e tiver na sua loja, os clientes que usarem a Blue Wallet para pagar, né, escanearem ali o código de PayJoin, vão ter a possibilidade de estar fazendo um PayJoin aí, ajudando tanto o cliente e o vendedor, você, a ter mais privacidade naquela transação, isso é sensacional. É, vocês são uma das primeiras carteiras, né, a trazer isso, né, para o mobile, é, acho que é a primeira, né, nem a, nem a, nem a Green, acho que, que são um dos, né, a Blockstream, acho que meio que... É, para a mobile, acho que sim, né, tem, deixa eu ver, tem o, foi, isso foi um esforço da, da Blockstream, que incentivou aí o pessoal a implementar um BIP novo, que é o BIP do PayJoin, Pay to Endpoint, e quem é que implementou já, foi o BTC Pay Server, Wasabi, Join Market, Blue Wallet, acho que esses foram os primeiros, sim. E a sua é a única mobile dessas? É, acho que é a única mobile, sim. Sim, porque é o mais prático, né, no fim das contas, é o que o pessoal termina usando para fazer aqueles pagamentos, né, eu, pelo menos, né, é o meu, é o meu hábito, né, guardar os fundos de, o que é para gastar, digamos, fica no, na Hot, lá na mobile. É... Gasta BTC. Cara, de vez em quando não tem o que fazer, né. Tem que gastar, né. De vez em quando tem que gastar, claro que, né. Bitcoin era de verdade, só gasta, não compra, né. É, tem essa também, exato. É, não, é que eu tenho, é, enfim, tem de tudo, né, Alan. Mas, não, tem pessoa que compra também, mesmo sendo Bitcoin era, porque não recebe ainda, né, em Bitcoin. Mas é verdade, Bitcoin era de verdade e só gasta, porque também só recebe Bitcoin, não tem outra, outro fundo, né. Ou não recebe nada. É, ou só gasta mesmo. Ai, 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 ai. Então, a gente falou PayJoin. Segundo, segunda coisa, os Multisig Volts, né. Que a gente fez um vídeo aqui no canal com o Ivan, mostrando como usar. Estava em beta, né. Estava ainda só na versão, como é que fala? Test flight, né. E agora já tá, foi liberado, tá aí, causando aí, é, muitas, muitas chamadas lá no, pelo jeito, pela cara que o Nuno fez aí, quando eu comecei a falar do Multisig, parece que tá, tem muita, o pessoal, né, imagino tem dúvidas, né, agora, quando, quando começa uma coisa nova, começa a aparecer. Não, mas é, é bom, cara, é bom, porque tem dúvidas, é sinal que o pessoal tá aprendendo, tá experimentando, tá vendo como funciona. Cara, ainda não é aquela coisa muito simples, a coisa mais fácil do mundo, mas tá, pá, é bom ter essas, ter essas soluções no mercado para o pessoal ir experimentando e ver como funciona. Cara, Multisig é extremamente importante. Ah, e tá aí, tá aí, saiu, faz duas ou três semanas. Ah, a recepção foi muito boa, pô. As dúvidas são básicas, tem dúvidas de todo o género, desde como funciona o Multisig, como faz para assinar feedback do que é que não está funcionando bem na carteira. Pô, mas estamos muito contentes, eu acho que para uma primeira versão, acho que ficou, pô, ficou bacana. Sim, a gente testou, quer dizer, a gente deve ter testado já depois de algumas interações aí, né, de teste, mas tava, foi bem, bem simples, é, fácil de, bem intuitivo, né, mesmo, não, tá bom, a gente é um pouco avançado, eu e o Ivan, a gente entende, é, não é uma coisa que alguém... Deu para ver como funciona logo, né? É, foi, mas para a gente foi muito intuitivo, muito fácil, e acho que, não, acho que é fácil para todo mundo, não tem, não tem muita volta, né, o pessoal tem que, obviamente, tem que ser alguém que entende, que já criou uma seed no passado, que já talvez tenha uma hardware wallet, que já, ou seja, tem que ter um, né, não, não é para aquela pessoa que, agora, a primeira carteira que vai fazer, vai chegar e fazer um vault. Eu acho que há duas, desculpa, acho que há duas ou três coisas que é o que é mais importante saber, tá fazendo multisiga, a primeira coisa é multidevice, você quer diferentes dispositivos, né, e a segunda coisa é que tem que fazer backup de tudo, simples, se faz backup de tudo, tá tranquilo. Dois passos. É, de maneira muito simples aí. É, quer dizer, são dois passos que você tem que reproduzir. Dois passos gigantes. Diversas vezes. Não, não, é que são, é, tem que reproduzir diversas vezes, por isso que eu digo, tem que ter vários dispositivos, tem que, você já tem que ter feito backup, né, desses dispositivos, quando você chega no vault, você já testou aqueles dispositivos, o backup funciona daqueles dispositivos, ou seja, você já tem que ter toda uma, toda uma preparação, né, pra você chegar lá no coordenador e só, né, inserir as xpubs e tal, e aí pronto, já, já fica fácil. Mas tem que ter, é por isso, tem uma curva aí, né, de aprendizado, que eu acho que não é pro, o usuário, é, que acabou de chegar no Bitcoin, porque eu adoro a Blue Wallet desde junho, não junho, por volta de agosto, por aí, até mudei no nosso, na nossa introdução, nosso guia de introdução, é, a gente tava recomendando a Green, como carteira de, pra iniciantes, colocamos a Blue, porque já tava, né, deu pra sentir que tava bem, é, o que era uma ótima introdução. Legal, tá bacana. Não, é, pra gente, eu hoje em dia, alguém vem me perguntar que carteira usar, né, pra começar, pra começar a interagir, eu recomendo direto a Blue Wallet, acho que é a mais, é, mais simples, bem, ou seja, tem mais, com mais funcionalidades também, que eu vejo que tá muito ativa, que tá, tem uma comunidade aí muito, é, muito ativa, né, e que, e que tá, vocês estão trazendo muitas funcionalidades, estão sempre na, no, no, no forefront aí, né, trazendo o, de bitcoinheiros para bitcoinheiros, essa sensação, né, que eu tenho, então, como o payjoin, pô, uma puta, um negócio muito legal de ter, assim, direto, você já tem na sua carteira de, né, pra, se você quer gastar, enfim, é, possibilidade de usar lightning, é, até de comprar no P2P, no, com a, com a, rodo-rodo, enfim, tem, comprar com vocês, direto, tem, 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 ou seja, tem de tudo lá, né, e é um negócio, com vocês não, né, desculpa, com aquele, comprar direto na carteira, né, bitcoin, é, com o serviço lá, com o parceiro, né, com o parceiro, exato, com o rodo-rodo de serviço? Não, tem o rodo-rodo, tem o rodo-rodo, tem o rodo-rodo, e depois tem, dependendo do país que você tá, a gente faz um redirect para, para uma exchange, para, de forma muito simples, vai pagar um pouquinho mais, porque é daquelas exchanges, que é da integração, não é, vai direto para a sua carteira, que é, essa é a vantagem, é a parte boa, e vai pagar um pouquinho mais, 2 ou 3% mais, dependendo do, do serviço. Exato, tem um premiumzinho. É, mas a gente passou muito tempo também no, no, com o odo-rodo este ano, com o marketplace, que é peer-to-peer, né, cara, eu acho que é uma coisa boa, pô, dá para comprar sem QIC, sem fazer, sem liberar os seus dados pessoais, né, Que é o preço real do bitcoin, né, o QIC é um desconto. É, cara, depende, não é, vai ter gente, como é, de pessoa para pessoa, vai ter gente que vai fazer mais barato, e vai ter gente que vai fazer mais caro. Então, então tem, tem mais liberdade, não é, vai ter mais erro, mas, pô, eu acho que é a melhor maneira de hoje em dia comprar, e o processo parece que é complicado, mas não é, pô, é muito simples. É só criar uma conta, fazer uma transferência, e aviar os, receber os fundos, basicamente. Mas lá está, é uma das coisas que precisamos mais de soluções peer-to-peer também, no mercado. Como é que foi, vocês têm, ah, não, vocês têm alguma, algum feedback lá da Rodel Rodel, sobre a integração, que é, quando a gente conversou em junho, eu lembro que estava entrando, era o dia, tipo, não sei, estava nos dias de entrar essa integração, e não sei como é que anda e tal, ou, vocês têm algum feedback? Eles têm alguma informação? Porque eles, eles meio que centralizam, né? O scroll segue sendo do Rodel Rodel, né? O scroll é uma multi-sig com o serviço do Rodel Rodel. Pô, mas o feedback equipa do Rodel Rodel está muito contente, porque tem, tem uma aplicação, não é, mobile nativa, em que os usuários, os outros utilizadores podem, podem usar. Cara, mas é o começo, não é? A gente está vivendo como fazer esse tipo de serviços, porque o problema é, quando está fazendo uma wallet, não tem a liquidez, não é? Você não tem Bitcoin disponível para, para proporcionar aos usuários. Então, temos de ver como é que se pode fazer esse tipo de ingressão de forma não custodial, de forma peer-to-peer, sem QIC, essas coisas todas. Não é simples, mas é um primeiro passo nesse sentido, e acho que vai ter mais no futuro. Nós estamos contentes de ter esse tipo de serviço, está vendo? Porque, ah, porque no fundo é a coisa que dá para promover, não é? Você está promovendo um serviço sem QIC, não vai ter ninguém tendo os seus dados pessoais. Então, é uma coisa boa para promover para o usuário, não é? Mas pronto, lá está. É como fazer estas coisas com wallets, que são descentralizadas, open source, e com caras que estão proporcionando, empresas que estão proporcionando esse serviço. Essa falta de QIC já gerou algum problema para vocês? Não, cara, não tem QIC porque não tem, não tem, ninguém está guardando os bitcoins de ninguém, não é? Sim, mas a Apple já ameaçou vocês de tirar o negócio, porque, enfim, de tirar o app do ar, não? Não, cara, já tivemos problemas com o Apple, mas foi de coisas diferentes. Por exemplo, do Marketplace, porque era parecido com o Marketplace de serviços que a gente tem para as pessoas experimentarem. E a Apple não gostou, porque parecia um App Store. Ah, aquele... A LEP, né? Os LEPs de... É, os LEPs. Foi o único problema com a App Store que tivemos até agora. De resto, nada de especial. Ou seja, o problema foi só quando eles viram concorrência. Ainda que super, hiper longínqua. Exatamente. Não está nem hipoqueio, é isso. E bancos, não? Tipo, não vocês, não é? Mas a plataforma do HODL-HODL, tipo, algum tipo de dificuldade na ponta do banco? Não. Aquela parte do HODL-HODL, nós não estamos muito... Não é a nossa parte, não é? É só uma API. E o único problema que há com o HODL-HODL neste momento é que não está disponível nos Estados Unidos. E tem a ver um bocado com a regulamentação ser um bocado mais restrita nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, o serviço novo deles, do Lending, já está disponível nos Estados Unidos. E poderá ser uma das coisas que a nossa equipa, o nosso time, vai experimentar no futuro. Por exemplo. Então vamos ver o que é que podemos fazer mais com o HODL e com serviços, no fundo, que tenham liquidez para proporcionar aos usuários. Uma pergunta do tema que passámos há pouco, mas é só por curiosidade. Tivemos essa discussão aqui algumas vezes. O que é que acha do Multisig conjugado com não ter SID? Cara, eu... Temos assim meio polêmico, mas já agora para dar uma relação... Eu acho que tem SID, não é? A SID tem que estar em algum lado. Há quem diga que com Multisig, teoricamente, você poderia prescindir da SID e do risco que traz guardar a SID, não é? É, cara. Tem este conceito que o pessoal agora está chamando de SIDLESS e de Cloud Backups. Cara, isto no fundo é tudo maneiras de tentar tapar a SID, que no fundo é a única coisa que nós devemos, em termos educativos, estar a explicar neste momento. O que é que são SIDs, como funcionam, como proteger as SIDs, como criar novas formas de proteção, com o hardware, com o software, com o Multisig. Agora, tentar esconder, eu não acho que seja a opção correta. Porque fica fácil, mas e depois? E a parte da interoperabilidade com os outros sistemas? O que é que acontece se a empresa desaparece? O que é que acontece aqui com os Bitcoin, quando forem necessários? Pois, a SID é mais future-proof, não é? A SID é future-proof. A tecnologia muda e tal. Você vai sempre conseguir recuperar a carteira do vovô. Agora, se for um Multisig complexo e tal, o celular já não sabe onde é que para, o computador mudou, o software que punha aquilo tudo junto também já não existe. é mais arriscado no muito longo prazo, não é? É, cara. Eu acho que tudo o que seja maneiras de tentar obstrair a SID vai dar problema no futuro. É uma maneira de perder-me as coins. Basicamente, estas coisas, sabe? A SID já é uma abstração da private key, não é? Eu acho que nós podemos continuar a pôr layers e layers e camadas, mas de uma forma consciente de educar as pessoas o que é que é assim que funciona e como é que pode recuperar no futuro, se alguma coisa acontece, porque caso contrário não estamos a fazer grande coisa, não é? Estamos a, em português diz, estamos a pôr a lenha para a fogueira, estamos a tapar o fumo com os olhos, tapar os olhos com fumo. São todas coisas que são interessantes a curto prazo, que no longo prazo precisamos de soluções mais sólidas, mais experimentação com como abstrair SID de forma que não se perca o valor da SID e que se saiba o que é que é o valor da SID. Imagina, por exemplo, a maior parte das grandes wallets hoje em dia passou para online backups e sem dizer nada ao usuário. Simplesmente no update seguinte, no update do aplicativo, ei, todas as SIDs passaram para a cloud. Então, cara, agarrou nas SIDs e pôs na cloud como? Está encriptado, não está encriptado, tem acesso, não tem acesso, não dei autorização. Pô, isto é mau, é péssimo. Bem ruim. Só que isso é pior do que o cara que baixa um aplicativo de celular e não está pronto para pegar um papelzinho e uma caneta para anotar as palavras? Cara, anotar pronto vai aprender e vai aprender. É, então, mas o que é pior? Guardar no iCloud ou o cara simplesmente ignorar o passo do backup? Que é o que deve fatalmente acontecer. Muita gente faz, é. Pô, é, eu, cara, a minha experiência, a minha experiência, a minha experiência no Blue Wallet, eu falo com os usuários todos os dias, a maior parte dos casos que há problemas com a SID é quando alguém fez alguma coisa com a SID. Quando há multisigas 2 de 2 e não sabem que é uma multisigas 2 de 2, quando a SID foi para o mail ou foi para um sistema online e não dá para fazer backup. São coisas muito básicas de manejar a SID de forma errada. E mesmo esses temas, imagina que pensamos, ok, vamos dar, é uma hot wallet, vamos dar a hipótese de fazer o backup online. O que é que acontece ao backup online daqui a 5 anos, quando o Bitcoin ainda vai estar aí, mas o software já não. Então, cara, são tudo questões de, porque temos que educar para a SID, ok, mas depois se temos estes sistemas diferentes, também temos que educar para estes sistemas diferentes. Olha, cara, se a Blue Wallet não está aqui daqui a 5 anos e tiver online backup, você tem que se lembrar disso daqui a 5 anos. O que é, ah, é uma irresponsabilidade no fundo. Pode complicar para vocês também. É, claro. Claro, pá. A SID é um tema muito sensível para não dizer a verdade. Cara, guarda a tua SID, é só tua e é a responsabilidade tua. Pronto, e é a melhor coisa. E se não aprende, vai aprender quando perdeu. Porque eu acho que quando tu estás em Bitcoin e começas a ter um valor que te deixa preocupado, alguma diferença, tu vais pesquisar e vais tentar ver e aprender como funciona, não é? E eu acho que isto faz parte da educação. Da mesma forma como foi a internet há 20, 30 anos e as pessoas estavam a aprender, também têm que aprender Bitcoin, não é? Não vamos ensinar tudo para elas. Olha, não tens SID, é SID, é SID, não faças nada. Eu acho que é errado, não é? É como uma coisa, a gente cometeu vários erros, né? Os cypherpunks vão dizer, a gente cometeu vários erros com a internet, abstraindo diversas coisas, usando, não permitindo, mas as redes sociais tomaram conta, coisas do estilo que a gente começou a passar a ser super aberto na internet, ao invés de manter a privacidade, de depender de DNS, por exemplo, pela preguiça de lembrar um IP ou pela não facilidade de lembrar um IP, você se expõe a diversos ataques aí, porque você depende de um servidor centralizado para saber os seus sites que você quer acessar, e coisas do estilo. E com o Bitcoin a gente tem a oportunidade, no caso aí, de não abstrair, de tentar que ao máximo a pessoa recupere esse tipo de soberania que foi perdida, né? Pessoas não sabem manejar suas chaves privadas, né? PGP ou sua identidade na internet, ela confia que o Google... PGP? É, não, tudo bem, é o que eu estou falando, são coisas que a gente tem que... É bom porque tem uma oportunidade de reeducar coisas que foram perdidas, aí é o que a gente não dá atenção. Eu acho que começa aí pela Cid, a Cid tem até esse nome legal, eu gosto que é uma sementinha, você está plantando uma sementinha aí que vai trazer benefícios aí de privacidade para os indivíduos, devolver, né, talvez, essa privacidade que foi perdida, que a gente abriu mão aí durante os últimos anos. E a outra questão, eu gostei muito da análise do Nuno, que é o seguinte, eu tenho um pouquinho de pé atrás com o Multisig, porque eu acho que introduz complexidade, aumenta um pouco a frente de exposição a ataques e tal, e um dos problemas do Multisig é o longo prazo, que ele falou aí muito bem. O Multisig vai depender de uma série de elementos, o que você montou, não é? Você tem uma no seu celular, com aplicativo, outra no computador, não sei o quê. Às vezes pode ter outra no Casa Holdings, ou qualquer coisa assim, que são tudo coisas que não se sabe onde é que vão estar daqui a 10 anos, né? Então, talvez a conjugação de quem usa isso com a garantia de que se tudo der errado, tem ali a Cid para recuperar e para criar do zero a Wallet, pode ser, pode ser não, é essencial, né? É a saída para se poder usar o Multisig com um pouquinho mais de confiança e para o tornar future-proof, porque senão tem um risco enorme, realmente. É, a gente tem que lembrar aquela frase, né? Que cloud não passa de um servidor de um terceiro. Então, se você, em vez de deixar na cloud, deixa na casa da sua avó, na casa do seu tio, tipo, o terceiro, que seja um terceiro, sei lá, né? Eu estou inventando, um amigo, sei lá, de quem seja, deixa nesses lugares diferentes, né? E aí você está usando, aí confiando num terceiro, mas a sua Cid, algo físico que você testou, provou, sabe que você vai conseguir recuperar. E o setup Multisig, né? Na Blue Wallet, ele é, você pode, inclusive, criar, né? O seu Vault lá, exportar o setup, é uma linha, né? Isso você pode colocar no cloud, de repente, encriptado, ou imprimir até num papel, ter uma cópia física, enfim. Aí você pode guardar isso de diversas formas, também distribuídas, e pronto. E você tem, né? O backup está todo soberano, você tem posse de tudo que você vai precisar. Se amanhã a Blue Wallet não tiver, eu acredito que ela vai continuar. É um projeto open source, você vai poder encontrar alguma versão do software por aí. Você falou em PGP, o PGP foi vendido, foi comercial, não sei o quê, mas a versão open source continua aí. Eu uso, às vezes. Exato. Se for open source, a vida é eterna. E não, aí você pode baixar o APK, guarda o APK, faz um backup, aí sim, usa o cloud. Guarda o APK que você usou para criar, por exemplo. Você pode, dá para exportar, né, Nuno, também? Dá para usar até o mesmo, é o mesmo formato da Spectre, de outras carteiras. Código Card. Código Card. Aí, pessoal, só para dar um comentário aqui também, a questão da interoperabilidade e do que é que se ganha com a privacidade e o que é que não se ganha, isto são coisas que acontecem no desenvolvimento de software há anos, não é? Nós vemos isto desde o Internet Explorer com coisas custom, que depois a Microsoft foi processada. Eu acho que tudo o que é software depois começa a tentar ser proprietário e fechar-se, mas no longo prazo eles acabam todos por perder, não é? Foi aí que o Linux ganhou, por exemplo, foi aí que o Android se tornou popular. Temos exemplos nos dois lados de coisas boas e más, de tentar fechar e tentar tirar esta... No fundo, a interoperabilidade das coisas é o que dá... Aliás, o Edge, que é o sucessor do Internet Explorer, é baseado no Chromium, que é o Open Source. Exatamente, e o que nós vimos com o Internet Explorer no início dos anos 2000, a Microsoft acabou por ser processada por... Tentativa de monopora, não é? É, e estava com features customers, que não funcionava no... Há no standard do HTML, coisas desse género. Então nós temos um bocado de história que já sabemos alguns erros que fizemos na internet, como o Dove disse com o DNS, e só temos que tentar manter esta luta o mais possível, porque vai haver empresas que vão tentar fazer isso, que vão tentar tirar a vantagem do Open Source e tentar fechar os usuários, os chamados Wall Gardens. Isso vai acontecer, quer nós queiramos, quer não. Então temos que continuar a batalhar na interoperabilidade, nas Sheeds, tudo o que seja privacidade, porque sabemos que isso vai acontecer, simplesmente. Acho que não houve momentos na história, no desenvolvimento de software, que isso não aconteceu. E já temos alguns exemplos no Bitcoin mesmo, eu acho que o Coinbase é o grande exemplo em que basicamente eles olharam para a coisa, olha, vamos fazer o Gmail do Bitcoin, mas eu tenho muita esperança que os Cypherpunks e o Open Source vão combater isso no futuro, senão não estávamos aqui, não é? Sim, sim. Acabam por tirar muitas das características que distinguem o Bitcoin. Uma pergunta, você falou de que as Wallets maiores estão movendo, eu não entendi bem essa parte, se puder explicar, estão movendo o que exatamente para a Cloud? Os Sheeds, os backups. Você cria um nome de usuário, sim, é? Eu acho que a blockchain.com, bread e bitcoin.com é tudo backup na Cloud. Mas quando você diz backup, porque é assim, a CID, eles não têm, não é? O backup de quê? O backup é a CID. Quando falam backup, é a CID. Não têm, mas como é que você sabe? Não é Open Source? Não tem a parte de being verifiable. Não é Open Source, é fechado e de repente mudaram as Sheeds todas para a Cloud como? Como é que não têm as Sheeds? Alguém encriptou a informação? Espero que alguém tenha encriptado a informação, mas mesmo assim com que encriptação? Espero que alguém tenha encriptado antes de transmitir, né? Do local. E como é que desencripta? Quem é que vai desencriptar? É o aplicativo ou é um servidor? Não sei, não é código aberto, né? Então, com estas wallets grandes que dizem que são não de custódia, eu não sei se são não de custódia. Não posso ver, né? Nem ninguém. Ah, está bem. Agora entendi. Ou seja, não sabemos nem que sim nem que não, mas só haver a dúvida já é complicado. Só o facto de alguém ter agarrado na tua Sheeds sem te pedir autorização e ter feito alguma coisa com ela é completamente... Significa que sempre teve acesso. É, sempre teve essa possibilidade. Existia um backdoor aí que alguém podia ter explorado negativamente. Por sorte não foi explorado. Ainda pode ser, né? Agora que o pessoal sabe, pode estar buscando. Quando tu estás fazendo um aplicativo, não é? Normalmente a SID é guardada no Secure Element, na Secure Enclave, no Keystore do celular. Cara, você só altera o aplicativo, pá, agarrar na informação que gera a SID e pôr a informação no servidor na cloud de alguém e já está. Por isso é que é importante estes sistemas serem de código aberto. Que é para as pessoas poderem ver o que é que está a ser feito com a SID, como é que está a ser gerada, com que entrofia, entropia, etc. Alguém comentou num fórum se a Blue Wallet seria verificável no sentido de se ter a certeza que a versão que está na Store... É exatamente equivalente à versão que está publicada, né? Que não há ali nenhuma coisa correndo na versão compilada da Store que seja diferente. Um tipo, um hash que dê para verificar e tal. Como é que comenta isso? Confiar na Apple. Não, a gente tentou fazer a parte verificável que no fundo é, só para explicar como é que funciona, há um APQ que é uma build que é gerada para a App Store e no fundo você agarra no código que está no GitHub e vai tentar ver que os dois códigos têm a mesma quantidade de bits. Isto é um bocado difícil de fazer porque a compilação não é uma coisa simples. Estamos a falar de sistemas em JavaScript, libraries em Swift e em Kotlin têm que ser compiladas. Então há ali muitos pedros de código que é difícil fazer isso e nós quando tentámos fazer a verificação vimos que estavam, não sei, 5 ou 6, 7, 8, 10 bytes diferentes por causa de uma libraria específica. Então tínhamos que fazer isto para cada release, cada vez que lanças um update, tens que fazer isto para cada release para garantir que é verificável com a App Store e não garante o trabalho. É isso, quem desenvolveu esse, é um projeto aí que o cara do Micelium, da Micelium Wallet lidera e eu acho que é meio um troll quase, porque é o que você falou. Depende da livraria, ou seja, o cara tem o setup dele, perfeitinho, as livrarias que ele já pode... O cara do Micelium que diz que a build é verificável, mas o Micelium não é todo open search, não é todo código de web, é só uma parte. É muita malandragem, o cara se colocou lá na posição... Cara, muita malandragem, pô, e é todo dia a chatear a gente para aquilo ser verificável. Cara, não, estamos trabalhando. É trabalho de formiga, exato. Usa a Evade, você quer usar o verificável, compila você lá. Compila você, isso que eu pensei. O cara é super desconfiado, compila e pronto. Não tem... Paper wall, é todo. Muito chato e é mais cílimo que é uma carteira que está cheia de publicidade, cara. Aquilo é ads, ads, ads. Sim, eu... Mas pronto, isso é uma questão, eu acho que é importante a verificabilidade, mas, epá, agora não compensa ainda o trabalho que a gente tem. Claro, claro. Se houver uma forma mais simples no futuro, não é logo. E tem outra coisa, cara. Isto é, houve código aberto, não é? Se alguém quiser ajudar a tornar a build verificável, pode ir e ajudar. Claro. Nós fizemos uma build em que o Jonathan, que é o lead maintainer do Bitcoin GS, verificou o código que era verificável com a App Store. Pô, mas todas as versões têm que se fazer isto, então não. Neste momento não justificou o trabalho. Não, não, entendo. Você precisa de um terceiro, né, que faça que ele tenha as mesmas livrarias, as mesmas condições que vocês têm quando vocês constroem o build de vocês, para fazer lá o build deles e ele falar, não, eu verifiquei e construí e tal. É muito... Cara, mas tenha atenção numa coisa, que a verificabilidade não é auditabilidade. Também é, porque sim. É mais importante alguém estar a ver o código e o que é que está a entrar nas livrarias, por exemplo, nas livrarias terceiras que nós usamos, que são coisas mais perigosas, do que garantir que a build é verificável em cada release. É mais importante ter mais pessoas a ver o que é que está a entrar do que garantir verificabilidade, por exemplo. Sim, é dizer, sempre vai existir um certo grau de confiança. Se você não está fazendo você mesmo, né, todo esse processo tanto de auditabilidade, né, de todas as livrarias, dependências e afins, e do código da carteira. Então, meu amigo, você vai ter... É, enfim, não é... Não... Como é que fala? Cara, se mata, se você é tão paranoico assim... Não, se você é paranoico, aprende a... Vale a pena viver. E vai lá e colabora com a Blue Wallet, vira colaborador e aí usa a carteira onde você colabora, onde você está, né, a par de tudo que está acontecendo. Não, né, cara, você tem sempre o elemento do trust, né, está sempre confiando em quem está fazendo o software. Não dá muito para fugir disso. É, ou você faz o seu software ou confia um pouquinho e... Lê e compila, lê, vê se não tem nada nele, compila, sim. Lê e compila, aprende, aproveita e colabora, vê se encontra erro, reporta, muda, faz um pull request e já era. Vira colaborador e aí você tem a sua carteira aí. Tipo, é melhor do que você criar a sua própria, é participar de um projeto. É isso que eu quero dizer, né, se você está preocupado, pega um projeto aí que você gosta, já como está, e começa a colaborar, começa a participar aí também e... enfim. Oh yeah! Maravilha! Tem uma última coisa aí, você falou de Coin Control, né, Coin Control acho que é um feature muito importante que estava faltando e agora tem aí na Blue Wallet também. É um feature que não muitas carteiras, com a exceção da Samurai, eu não vi em muitas carteiras de celular. Você tem alguma outra? Não sei, você deve ter pesquisado um pouco mais sobre isso antes. Esse celular tem... acho que o Casa tem uma... A Casa pode ser, ok. Eu não conheço. O Bitcoin Core tem... Peraí, peraí, está cortando, né? Tem Electron. Ah, é, Electron, Electron, sim. É. Bitcoin Core também, claro. Não, mas é, cara, uma funcionalidade que é muito, já está aí muito em detalhe ao como o Bitcoin funciona. O que por um lado é uma coisa boa, mas pelo outro também estamos a expor a feature, a funcionalidade a todos os usuários que não sabem o que é que é. Nós tentámos fazer aquilo da forma mais simples que conseguíamos com cores, com abstração para as moedas, mas no fundo eu acho que é importante, por isso é que fizemos, que as pessoas percebam que há IDs, que no fundo são as coins, que estão na carteira e que elas vêm e vão de algum lado e que essa informação pode ser importante no futuro. Então, a funcionalidade está no ecrã de enviar e depois vai aqui embaixo ao Coin Console. Por exemplo, neste caso só tem um UTXO, que é Unspendable Transaction Output. No fundo, no fundo o que a funcionalidade te ajuda é saber de onde é que vêm as moedas, de quem você recebeu, o que pode ajudar a não dar tantos dados pessoais a quem estiver a olhar para a transação ou quem estiver a receber ou a fazer análise da blockchain, etc. E no fundo isto está para fazer algumas coisas, que é ver de onde é que vem o UTXO, qual é que é o ID, dar uma notinha. Dust Attack. Tem a questão do Dust Attack também, que é uma situação um bocado mais rara. Por exemplo, podemos fazer o Freeze e vai aparecer ali que isto é para bloquear o UTXO. E no fundo há situações às vezes em que, para tentar analisar quem é que é esta carteira, a teoria é que estas empresas de análise tentam enviar os chamados Dust, que é um bocadinho de Bitcoin, no fundo para traquear as transações futuras. E a única coisa que deve fazer basicamente é bloquear este UTXO, que no fundo são minúsculos, nem devem ser utilizados. Exato. Imagina, por exemplo, se você tem outros detalhes. É o Freeze do Dust. É a questão do é um ataque, mas é um bocado raro. Nós temos alguns casos reportados. Se você tem carteiras antigas, com algum valor, é provável que vai receber Dust Attack mais frequentemente. No fundo a feature que te dá aqui, que tem uma moeda selecionada, e vai alterar o teu balanço dos fundos para a quantidade, e só pode usar esta quantidade. Você já tinha visto isto, Dalvin? Sim, sim, já tinha visto. É novo, é super novo. Eles acabaram de colocar nas últimas, quanto faz? Duas versões atrás. É, foi um mês. Um mês atrás, mais ou menos. A gente já tinha visto. Cara, é muito bom, é muito importante na carteira você ter esta função. Ela ajuda você a gerenciar melhor as suas moedas. Mas, eu geralmente, eu mantenho tudo congelado e só uso o que eu preciso. Essa é a minha forma de... Ou seja, eu só libero quando eu vou usar. Então, no geral, está sempre tudo congelado. Deixa sempre tudo congelado. Você deixa tudo congelado e descongela na hora de usar? Ah, nossa. Só descongela. É, tipo, tudo no freezer. Tudo no freezer. Não, essa é a minha, né? Minha... Meu... Como é que chama? Forma de utilização. É, meu... É. Eu uso a Samurai, pessoalmente, né? Já, tipo, tenho... Enfim, no celular eu uso a Samurai porque eu faço os joins e o caramba. É, também, a Blue... É, a Blue não tenho usado. Mas é a que eu recomendo igual ainda para quem está começando porque é mais fácil que a Samurai, é mais... Acho que é até mais confiável, eu diria. A Samurai tem uns temas aí, enfim. Mas ela é útil para mim, serve, tá, beleza. Eu uso com o meu próprio Node. É um pouco mais avançada, é isso que eu quero dizer. Você teria que ter um... É uma curva de aprendizado maior para você chegar a um nível de utilização um pouco mais privada, né? E com a Blue você tem um pouco... É, eu sei, enfim. É... Mas eu uso tudo congelado. Eu gosto do CoinControl, já uso há muito tempo essa função, né? E sempre congelado, importantíssimo. Faz a anotação de quem você recebeu as moedas, para quem você enviou moedas, quem sabe, né? Sobre aquela moeda. Aí você vai poder tomar decisões quando você precisar usar de, né? O quanto você quer expor e para quem. Porque, geralmente, é isso, né? O Bitcoin é público, mas ele é público até o quanto você permitir, né? Que ele seja público, digamos. Pelo menos a sua UTXO privada, né? Ou seja, o pessoal vê a UTXO, vê que tem dinheiro movimentando, mas ninguém sabe até que você publique de alguma forma para alguma parte. Enfim. Aí é bom, né? Essas anotações, eu geralmente anoto, o pessoal anota de quem recebeu, né? Ou para quem enviou, coisas do estilo, para poder... Se é moeda de CoinJoin. Se é moeda... É, na de CoinJoin, justo na Samurai, ela tem uma... Meio que automaticamente faz... Ah, olha lá. Tem aqui uma agora com mais. Pronto, dá uma listagem de todos os UTXOs. Ó, mostra o que é troco. Agora, aqui são todas transações diferentes, mas as cores vão ser a mesma transação. Se é da mesma transação, tem a mesma cor. Tu mostra o que é troco, o change é o que você recebe quando está fazendo uma transação do seu lado. Pronto, mas é só isso. A feature é simples, mas pronto, está indo muito à parte já como tudo funciona dentro do Bitcoin. E aproveitem aí para usar essa função de anotação. Note to self aí, a anotação. É, acho que é o mais... Ou seja, é bom, né? Poder dividir as moedas, mas é importante você lembrar. De onde ela veio, né? Ou para quem você enviou aquele troco. Ou seja, quem sabe, né? Quem é a outra parte envolvida na transação? E você sabe, né? Para quem você está expondo, né? Ou potencialmente expondo informações financeiras suas, futuras, né? Tá legal. Eu acho que o CoinControl as pessoas devem usar, ainda que seja mais avançado, para tentar aprender como funciona e ver de onde é que vai e o que não vai. O que é troco e o que não é... Ah, e lá estará. A mesma conversa das Sheeds ao bocado, não é? Tem que aprender, porque senão, não... Estas coisas não vão ser todas abstraídas. Ou não devem ser todas abstraídas. A Grimm não tem o CoinControl, né? Só para... Não, não tem. Não tem. Tá. Menos um. Ah, cara, por isso. A Blue está no... Está no topo, viu? Não tem. Está totalmente. A mais bonita delas é a mais fácil, eu acho. Não é mais fácil, mas pelo poder que ela te dá, parece que é a mais fácil de todas. E com o CoinControl... Não, e também dá para usar Watch Only. A gente nem está tocando aí, né? Dá para usar com o Hard Wallet, com a Kobo, com a Code Card. A parte do Watch Only e do Hard Wallet é muito poderosa, não é? Sim, poderosa. Pode usar carteiras offline, importar transações. As Sheeds vão estar sempre offline, que é uma vantagem enorme. Vocês criam tutoriais para as pessoas leigas? A gente tem alguns tutoriais, mas a gente está dependente aí de caras como vocês. Sim. Sim, é por isso que a gente está aqui entrevistando. Pois bem. Porque também tira tempo para fazer tutorial, né? Fazer tutorial também dá muito trabalho. E depois dá para fazer tutoriais de 10 maneiras diferentes, né? Não, e aí você muda uma funcionalidade e tem que refazer todo tutorial. É. É, não é moleza, não. Está louco. Não, esse aspecto é outro que eu gosto. Porque você começa... Beleza, o cara... Por isso que eu gosto de fazer o onboarding com a Blue. O cara fez a primeira carteira Bitcoin dele. Legal. Aprendeu o endereço, CID, bacana. Aí ele pode... Com a mesma carteira. O cara já está familiarizado naquele ambiente. Ele vai para a Lightning. Oh, legal. Tem a carteira Lightning também. Envia uns fundos para a Lightning. Pode usar os LAPs e tal. Não sei o quê. Tem o marketplace e tal. Aí o cara começou a fazer um pouco mais de dinheiro ou Hard Wallet. Também pode conectar o seu Hard Wallet aqui. Tudo no mesmo, né? Então, vai ficar muito mais fácil para o cara, né? Já está no... Enfim. Solução definitiva. Solução definitiva. Digamos. E todos os tipos de uso aí diferentes. Então, acho bem... Uma carteira bem completa. Show. É um pouco essa ideia, não é? Tentar fazer o onboarding dos vários nomes. Mas, ao mesmo tempo, dar um bocado. Ok, agora qual é o próximo passo? O que é que há para aprender? O que é que há para fazer? E tentar disponibilizar isso sem criar um monstro, não é? Porque é complicado manter a Wallet, a carteira simples também. Faz uma versão Lite. Ah, a gente não está pensando nisso, cara. Uma das coisas que a gente está pensando é... Ok, imagina que nós estávamos tentando fazer a carteira hoje. Como é que seria? O que é que está aqui a mais? O que é que não é necessário? E fazer uma versão Lite só com o básico é uma das ideias. A Blockstream acabou fazendo algo assim, né? Criar uma versão Lite. Ah, é. Ou ao contrário. Eu nem sei se é bom ou se é ruim, mas... Eu também não sei. Eu não usei. Eu achei para começar a testar. Deu xabu? Os caras puseram Liquid. Então, teve os tokens todos também. Ah, pode. É, mas faz parte, né? É o produto deles. É a aposta deles, né? Exato. É a Lightning deles, diga. O Ethereum deles. O Ethereum. O Ethereum deles. É, tipo, economia de token. Isso é complicado. Mas tá, ainda... Enfim. Faz parte. Faz parte. Vamos ver como vai, né? Vamos ver como vai, exatamente. É melhor que Ethereum. Isso já... Isso eu não tenho dúvida. É um pouco mais... Seja mais... Mesmo assim. Tô foda. É, eu estou... Eu, pessoalmente, é... Tô de boa. Vou olhar de canto aí. Ver como é que se desenvolve. Talvez... Eu acho que era interessante ter uma stablecoin em Bitcoin. E pode ser a Liquid ou a Enlightening. Não sei. Mas acho que era interessante. Talvez mais a Enlightening. Porque a Enlightening nós também precisamos de alguma coisa que faça o Lightning crescer e ter mais adoção. e uma das coisas que se está a olhar é a stablecoin, né? A stablecoin Enlightening. Mas são ideias. São tudo ideias que estão por aí. E vamos ver o que é que acontece no próximo ano. Exciting. Muitos... Muito animados aí para 2021. É isso aí. Vamos ver o que é. Nossa, 2020 foi assim. Imagina 2021, pô. Vai ser irado. Vai ser irado. Oh, yeah. Parabéns, Nono. Parabéns. Obrigado. Estamos muito, muito contentes.